Segundo dados do IBGE, as pessoas acima de 60 anos de idade representam hoje cerca de 15% da população brasileira. E as projeções mostram que esse índice deve dobrar até 2050, chegando a 30%. É a faixa etária que mais cresce. No programa de hoje, vamos saber como é possível viver bem depois dos 60, com saúde, bem-estar e autoestima. Fique com a gente! E as nossas entrevistadas hoje são a enfermeira Karine Cardoso, professora e coordenadora das Clínicas Integradas da Unesc, a Universidade do Extremo Sul-Catarinense, e a Neiva Junques Repers, que também é enfermeira, professora da Unesc, mestre em Ciências da Saúde e tem experiência com ênfase na saúde do adulto e do idoso. Karine Neiva, é um prazer enorme receber vocês duas aqui no Nossa Saúde. Sejam muito bem-vindas! Olá, que bom estar com vocês e trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho com todos, né, sobre o envelhecimento e entender um pouquinho esse processo natural da vida, né, e a nossa universidade está sempre batalhando para que esse processo de entendimento de toda a população fique mais claro e que os nossos alunos também consigam entender um pouco isso, essa nova geração. Também agradeço, né, o convite de poder estar aqui conversando com vocês, junto com a professora Neiva, né, ela que domina muito esse assunto da saúde, da população idosa, nós, como a professora falou, a gente vem sempre trabalhando em prol da comunidade, dos nossos alunos, né, enquanto coordenação de clínica a gente busca ofertar para a sociedade o que temos de melhor dentro de uma pesquisa, dentro de cuidado, né, foi muito bom estar aqui com vocês, agradeço o convite. Que prazer, então. Para começar, a gente vê aí, né, os dados do IBGE apontam que a população brasileira está envelhecendo e não só a população brasileira, mas a população do mundo inteiro. E aí, quais são os impactos, ou pelo menos os principais, porque são muitos, né, na sociedade? Quem quer começar falando? Então, falando de impacto na sociedade, primeiro a gente quer dizer que a nossa população, mundial está envelhecendo, e isso não é diferente de nós, aqui no Brasil, né, enquanto nós se tornamos idosos no Brasil com 60 anos, né, os países de primeiro mundo, eles se tornam idosos a partir dos 65 anos, então já tem uma política um pouquinho mais avançada, porque eles estão um pouquinho na frente de nós, mas nós também estamos com uma estimativa de vida nesses últimos anos muito grande, né, que nós estamos em torno de 76,8, o IBGE desse ano, ele coloca, né, que, na verdade, a estimativa de vida quer dizer estimar quantos anos nós podemos viver aqui, né, então é uma média, e isso quer dizer que as mulheres vivem mais, tem uma estimativa de vida maior maior do que o homem, né, então o que que impacta isso para nós na nossa sociedade? Isso faz com que nós aumentamos a nossa população idosa e diminuímos a população jovem, e a sociedade também ainda não tem o entendimento, uma clareza de como trabalhar, né, com essas pessoas idosas, e também no processo do envelhecimento, porque o processo do envelhecimento não é só a gente trabalhar depois que ficamos idosos, e trabalhar as consequências, né, que acarretam lá, mas, assim, a gente trabalhar na questão da prevenção, então o envelhecimento, ele inicia a partir do momento que a gente nasce, né, então isso é um fato e que ainda não estamos preparados ainda para trabalhar com essas questões que envolvem o envelhecimento a partir do momento que nascemos até o momento que estamos já idosos, né, com a pessoa idosa, então a população de forma geral tem que entender um pouquinho também e as gerações também, eu acho que já nesses últimos anos já se tornou um pouco mais claro, mas precisamos ainda mais estar falando, né, que bom que estamos aqui conversando sobre isso para todo mundo entender um pouco essa questão do envelhecimento e como trabalhar a questão do envelhecimento para quando a gente ficar numa fase mais idosa, né, a partir dos 60 anos que a gente tenha um pouco mais de condições de vida melhores, qualidade de vida melhores, né, não termos tantas doenças e sim só as características do envelhecimento que o envelhecimento não é doença e sim a gente tem umas características que são próprias dessa idade, né, então isso faz com que precisamos trabalhar muito essas questões, estar discutindo, mais ou menos nessa linha, né, que a gente tem que avançar. Só vou pontuar aqui que nós no Brasil, né, na questão de modelo geral de transição demográfica, hoje nós nos encontramos na terceira fase, né, a gente tem a primeira fase, a segunda fase, eu diria que nós estamos na terceira, ainda iremos para a quarta, a terceira fase acontece quando temos a diminuição, né, das taxas de fecundidade, começa a diminuir e o crescimento começa, populacional começa também, então, ter esse impacto. Em geral, a população idosa, ela vai também aumentando, mas a população ativa no impacto econômico, ela está, neste momento, produzindo muito, né, a gente tem esse bônus, que eu diria, que a gente chama, né, os economistas trazem, e dentro da quarta fase, nós já podemos perceber que a população idosa ativa, ela começa, então, parar, né, e aí a gente precisa, então, pensar nisso, o que nós, em políticas públicas, estamos fazendo para este impacto de estabilidade que o Brasil vai ter, né, dentro das políticas públicas, do cenário da saúde e tudo mais, porque para a gente ter uma eficiência de saúde, nós temos que começar a pensar dentro da equidade, né, em todos os sentidos da população, desde quando, o professor Danilo falou, desde quando nós nascemos, a gente começa a envelhecer, e aí o que nós estamos fazendo para isso, né. Uma boa pergunta, e aí a Neiva falou que a expectativa, então, de vida hoje é de um pouquinho mais de 76 anos, né, como queremos chegar nessa idade, não é verdade? Como nos preparar para chegar lá e chegar, então, com mais saúde, com qualidade de vida e poder, de repente, produzir um pouco mais e produzir melhor, né? Antigamente, 60 anos, a pessoa já era um pouco, mas a idade pegava mais, né? Hoje em dia, não. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, então, as pessoas, né, acima de 60 anos, como é que elas devem fazer para viver melhor, com mais saúde, ter qualidade de vida? Aí, claro, a gente tem aí várias questões. vamos começar pela saúde, por exemplo, né? A maior parte das pessoas depende ainda do sistema único de saúde. Esse sistema, ele está pronto? Ele atende às necessidades dessa faixa etária? Quero ouvi-las. Quando a gente chega nessa idade, todo mundo acha, assim, que é idoso, que o idoso tem que se aposentar, que o idoso, na verdade, não pode mais fazer nada, ou a sociedade ainda não está ainda, não aderiu ainda a esse processo de que a pessoa acima de 60 anos, ela é uma pessoa ainda ativa, é uma pessoa independente, né? Claro que a gente tem pessoas que são, que já têm problemas nessa idade, mas, assim, a maioria da população que nós estamos vendo, vivenciando hoje, elas estão com 60 anos, mas são pessoas ativas no trabalho. Então, assim, a gente tem, na verdade, alguns tipos de envelhecimento que, na verdade, acabam influenciando. Temos o envelhecimento biológico, né? Que são as mudanças físicas e orgânicas da aparência, né? A parte externa. E nós temos o envelhecimento social, o envelhecimento social é o que impacta também muito nessa questão da qualidade de vida, do ser idoso, porque se o idoso, ele já é meio, é dito pela sociedade que ele já está velho, que, de repente, ele não tem mais muita coisa a fazer nessa faixa etária, né? Mas, assim, o envolvimento social desse idoso perante a sociedade, dele se envolver em grupo, os papéis sociais, né? As alterações definidas pela sociedade, o que que isso pode acarretar, junto com as questões também psicológicas, que são, assim, algumas alterações de atividade intelectual que o idoso, de repente, ele fica um pouco mais lento, mas que ele tem toda uma parte, né? Da intelectualidade dele que ele pode produzir, e nós estamos vivenciando, né, hoje, o idoso no mercado de trabalho. Muitos voltando, né? Muitos pararam e estão voltando para o mercado de trabalho, né? Estão se reinventando, inclusive. É, reinventando isso, porque, na verdade, a gente sabe que, nessa época, as aposentadorias também são muito... tem um déficit, né, de aposentadoria, e ele precisa complementar, porque ele precisa, na verdade, se sustentar, sobreviver. Como é que ele vai ter uma qualidade de vida se ele não tem, na verdade, um poder econômico um pouquinho melhor para ele poder se sustentar? E isso vem, ainda graças ao nosso sistema de saúde, o SUS, que tu comentou, né? Que nós temos esse sistema de saúde, que ele é... O nosso sistema de saúde brasileiro, ele é ótimo, ele é muito bom, ele tem acesso a muitas pessoas, todo mundo tem acesso, qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ter acesso, né? E ele ajuda muito, porque, na verdade, ele acaba cobertando, na verdade, a parte econômica de todas as doenças que acarreta essa pessoa idosa, ou os problemas do envelhecimento, né? que, de repente, a pessoa idosa, ela fica com alguns déficits, né? De, de repente, de força, de mobilidade, de ambulação, né? E ela precisa, na verdade, usar os serviços. Então, que bom que nós temos esses serviços, porque vocês imaginam se tivesse, como tem muitos países, que eles não têm, na verdade, esse sistema, e eles têm muita dificuldade de se sustentar pela questão do preço também, que é, ou que onera dentro de uma família, essa questão da saúde, né? A gente vem aí buscando melhorar algumas ações. Por exemplo, a gente tem aí dentro das políticas que estão para ser agora alinhadas dentro do Ossus, né? Dentro de Santa Catarina, eu posso falar. As implementações, as ações estratégicas para a população idosa, né? A gente agora vai estar criando alguns grupos em que eu participo, estou no grupo em específico, que ainda não está aberto, assim, para todos, mas logo estará. E aí, ele visa, então, capacitar a equipe multiprofissional para, então, ter linhas de cuidado para as pessoas idosas, né? Eu acho esse trabalho dentro da atenção primária que vai ser implantado nos municípios vai fazer toda a diferença. E eu já vou elogiar, né? Essa sensibilização para os gestores de trabalhar o desenvolvimento da população idosa. Dentro do cuidado multidimensional, eu diria, né? A gente precisa pensar, essa população como a professora Neiva trouxe, ela está produzindo, ela não está? Por que não? Isso faz bem. Quando a gente visa, a gente fala em qualidade de vida, um simples pintar a unha, Rafaela, ele faz a diferença na convenição, né? A produção, o viver em sociedade, o não isolamento também faz toda a diferença, né? Então, a gente precisa, enquanto profissional de saúde, da atenção primária, eu também sou dessa linha, né? Buscar isso. O que nós estamos fazendo para sensibilizar o gestor, o apoio que nós estamos dando, né? Para este fortalecimento de grupo, para saber trabalhar com este grupo em específico, para inserir-los novamente no mercado, até mesmo, eu diria, aquele que deseja, né? Como a professora Neiva falou, o impacto econômico é também significativo porque muitos idosos, eles ainda financiam o que tem de um seu salário, né? Para o filho, para alguém, a gente veja muito isso na prática, né? Professora Neiva, o desconto do seu salário para comprar o carrinho para o filho, sabe? E aí é só medicamento, você paga como? Né? Claro que a maioria, o sistema único, ele traz isso, ele é muito forte, ele tem muito isso, o nosso sistema é muito rico, a gente pode ver agora na própria Covid, né? Ele teve todo esse amparo, se não fosse ele, nem sei, mas a gente também tem que, embora seja direito, né? Constitucional, 190, 200, a saúde, lá na Constituição, né? É direito nosso, mas nós, o que nós fazemos para nos cuidarmos também? Faz toda a diferença no nosso envelhecer, que é o que a professora Neiva trouxe lá na primeira pergunta, nessa conexão, né? Envelhecer saudável ou envelhecer patológico. Não, nós vamos envelhecer, basta nos servos, né, professora? Mas, o que fazemos a partir de quando nascemos, faz toda a diferença no decorrer do nosso processo. A escolha tem que ser feita hoje e sobre isso a gente vai continuar falando no próximo bloco, tá, meninas? A gente vai fazer uma pausa agora, então vamos para o nosso intervalo, para a nossa pausa e a gente já volta com muito mais informações para você falando hoje sobre como envelhecer de forma saudável, com mais qualidade de vida. Não saia daí! Estamos de volta com Nossa Saúde e seguimos o nosso bate-papo falando hoje sobre como envelhecer de forma saudável e ter mais qualidade de vida. Falávamos no primeiro bloco sobre o autocuidado e eu quero saber quais são esses autocuidados que os idosos podem e devem ter para ter uma vida melhor. Essa pergunta eu realmente acho muito importante em trazer outra prática, o que nós devemos fazer de fato, né? Quando a gente para para pensar que nós precisamos, que nós vivemos em sociedade, que nós não devemos viver isoladamente, a gente já começa a pensar em autocuidado. O que nós fizemos com isso? Desde uma alimentação balanceada, por exemplo, a qualidade de sono do idoso, ele dormia pelo menos oito horas por dia, fazer a higiene do sono, a enfermeira falando aqui agora, né? Mas, enfim, essa questão, ela é importante para a questão da cognição também, porque a gente, nós, enquanto adultos jovens, percebemos que se nós não temos uma noite de qualidade, nós temos dificuldade no processo do pensamento, né? Se isso ser uma constância. E aí, então, isso faz toda a diferença. Quando trago alimentação saudável, eu digo também que não comer exageradamente antes de dormir, qualidade de sono, porque quando a gente come demais, né? Então, eu queria passar, já que eu trouxe essa questão do autocuidado, para quem nos ouve, falar um pouquinho com vocês que estão aqui nos ouvindo, a questão da importância da família, do suporte familiar, trazer isso para o idoso, ele poder rir, ele poder refletir, fazer perguntas, buscar reflexões de cognição do passado, do hoje, do amanhã, que ele tenha sonhos, né? Que ele tenha buscas, que ele tenha objetivos, isso faz toda a diferença. E aí, quando a gente para para trazer, assim, de fato, uma conversa qualificada entre família, prazeroso, para o idoso não é diferente, né? Não é deixá-lo ele isolado, nós precisamos trazer tarefas simples do dia a dia, como simplesmente marrer uma casa, lavar uma louça, coisas simples, né? Ou ainda ser produtivo, né? Se eu tenho a oportunidade de plantar um pé de alface, por exemplo, de fazer uma caminhada, de fazer uma atividade física, isso faz toda a diferença. Então, quando a gente fala em autocuidado, Rafaela, é importante a gente trazer que não é apenas comer saudavelmente, é comer saudavelmente, dormir bem e todo o resto que faz parte, né? Nós precisamos refletir, nós precisamos pensar porque isso ajuda. E como eu falei, é tão simplesmente pintar uma família, faz parte da destreza. Então, tudo isso. E a família, é esse amparo que este idoso precisa. Sim, então, nesse olhar que a Karine comentou, né? Então, o que nós temos que valorizar e entender um pouquinho são, na verdade, os hábitos, né? e os comportamentos, na verdade, que a gente faz na vida toda e não só quando a gente é idoso, mas, assim, é isso que eu tenho que, na verdade, ter hábitos saudáveis, comportamentos equilibrados, né? durante todo o meu envelhecimento, todo o processo da vida para que quando eu seja idoso, eu chego lá já com uma carga, um capital de saúde que a gente chama, né? Que é um capital de saúde e é tudo aquilo que a gente estoca durante a vida toda e a gente consegue manter e colher depois, né? Porque se isso a gente não fizer ao longo da vida, não é depois de idoso que a gente já, se a gente tiver um hábito e um comportamento de saúde legal de cada pessoa, do autocuidado, aí vem as doenças crônicas, né? Muitas doenças crônicas são oriundas, na verdade, dessa falta desses hábitos saudáveis e dos comportamentos que nós temos durante a vida toda. Então, isso também faz... Isso é impactante, né? Na nossa vida. Isso, Karina. Não, eu só ia te falar ali quando você trouxe ali das doenças crônicas, desse impacto e o que fazemos quando temos essa doença, né? Faz toda a diferença, né? Isso aí, né? Isso. Então, essas doenças crônicas quando aparecem e hoje cada vez mais está aparecendo nas pessoas mais jovens, né? Com 30 anos, a gente já vê muitas doenças crônicas já nas pessoas. E vocês imaginam isso depois de uma certa idade, depois dos 60 anos, né? como isso, na verdade, dá um impacto também para a saúde, além do idoso, para a saúde, para a família, né? Para toda a sociedade. Então, quando nós conseguimos fazer essa prevenção de estimular as pessoas que tenham uma alimentação mais saudável, como a Karina colocou, atividade física, também não ter esses hábitos de fumar, de beber, de vida alcoólica, e manter uma rotina mais regrada, né? Então, isso tudo, na verdade, vai fazer com que a gente esteja esse estoque de saúde, a gente chama o capital de saúde para a gente, quando chegar lá nessa idade, né? A fase da pessoa idosa que a gente também consegue também ser um idoso saudável, não ser aquele idoso com várias patologias, né? Doenças, né? Com várias doenças crônicas, e a gente trabalha com isso no dia a dia, tipo, eu trabalho no programa de pessoas que têm dependência de fazer uso da insulina pela diabetes, né? Então, mesmo que já esteja doença, eles ainda são muito resistentes a mudar esses hábitos de saúde, a ter, na verdade, novos hábitos, novos comportamentos, né? Mas não é só ali que a gente tem que, na verdade, trabalhar, a gente já tem que trabalhar desde jovem, de novo, para que, quando a gente chega lá, a gente já tem esse comportamento legal e a gente não tem essas doenças todas que incidem na nossa sociedade, né? Que daí são as doenças crônicas, que daí a gente não consegue mais ter volta, né, Carina? Sim, fazer boas escolhas sempre, né, meninas? Vocês falaram muito na questão de atividades físicas também, na importância de se socializar, e nós vamos ver agora uma reportagem que a nossa equipe preparou, né? É um projeto aqui em Santa Catarina, né, que oferece diversas atividades para a população com mais de 60 anos de idade, mostrando, então, a importância, né, de justamente cuidar dessas pessoas, de fazer com que elas convivam em grupos, de socializar e se movimentar. Olha só. Eles têm mais de 50 anos e dão um show em quadra. O câmbio é um jogo de voleibol adaptado para a terceira idade, e essa turma aqui veste a camisa com amor ao esporte. A recompensa, saúde, qualidade de vida, convivência e novas amizades. O advogado e atleta Edson Machado pratica câmbio há sete anos e conta animado sobre os benefícios da atividade. E esse esporte, ele desenvolve muito a memória, são reflexos, agilidade, né, e uma série de fatores que contribuem para a gente ter mais longevidade. Foi um esporte que foi descoberto na Europa, e lá os médicos viram que as pessoas que praticavam essa atividade, elas conseguiam ter mais longevidade, porque é muito divertido, né, tu jogar esse esporte, né. Às vezes eu me comparo com uma pessoa de uma outra idade minha e vejo que aquela pessoa já está tão, assim, moribunda, assim, bem para baixo, e tu vê que tu ainda está numa situação bem boa. Inclusive, temos aqui a dona Rosa, que ela tem 83 anos e ela consegue participar junto com a gente. Isso mostra que o esporte, esse tipo de esporte é muito bom e é muito saudável. A modalidade é oferecida pelo Serviço Social do Comércio com valor acessível a toda a população. Aliás, no Sesc Prainha em Florianópolis, são ofertadas dezenas de atividades para a melhor idade. Algumas, inclusive, são gratuitas. O Sesc é pioneiro na atividade social com grupos, né, e com idosos. Então, aqui a gente tem atividades onde busca a integração desse público, fazer com que eles saiam de casa, que eles se insiram aí na sociedade usando o smartphone, o computador, fazendo atividade física, trabalhando a mente, através do Mente Ativa, do Grupo da Memória. tem os grupos que têm a mensalidade, mas a gente tem grupos gratuitos também, onde a gente visa a integração e a socialização do público idoso. Há seis anos, a Sônia Maria frequenta o Sesc. Ela já participou de grupos de convivência, atividade física e aprendizagem. Atualmente, frequenta o grupo Mundo Digital Master. Aqui eles estão conectados, literalmente. E ela deixa um recado. A pessoa pode ficar acomodada em casa, tem que participar de vários cursos de artesanato, de smartphones, de informática, atividades físicas, o Grupo da Memória, vários. Não podemos, assim, ficar acomodados em casa. Porque nós somos pessoas com mais de 60 anos, né, precisamos de terceira idade, mas a gente tem que se manter ativa, né? Não podemos ficar acomodados em casa. Então, eu convido as pessoas com mais de 60 anos, né, que pertençam de terceira idade, para não se acomodarem, para vir fazer atividade física no Sesc, participar dos grupos, que vão se sentir mais felizes. Carina e Neiva, a gente viu esse trabalho, então, né, bastante interessante, aí, focado na população com mais de 60 anos de idade, é fundamental esse movimentar-se, né? E tudo isso leva, também, a autoestima, né? Quem se movimenta, quem se cuida, o idoso acaba ficando com uma melhor autoestima e isso ajuda na qualidade de vida como um todo. É isso, Carine? É, então, né, a qualidade de vida, ela é fundamental. E quando, eu lembro que, quando eu estava dentro da atenção primária, dentro da assistência, atuava dentro da assistência, eu tive uma colega da onontologia que trabalhava comigo, ela dizia assim, quando a gente ia fazer alguma atividade, ela sempre dizia, leva o sorriso, leva a saúde bucal para a população, porque o sorriso é tudo, a autoestima é vida, ela brincava comigo assim, e eu tenho isso comigo, sabe? E hoje, dentro da coordenação das clínicas, conhecendo um pouquinho desse trabalho lindo que diferentes serviços fazem, eu posso falar que dentro da clínica, nós temos serviço de prótese, né? Então, a gente oferece para as pessoas um serviço de odontologia, entre outros, entre vários outros, eu estou dando o exemplo da prótese, o que a gente tem por conta do sorriso, que o sorriso, a gente falava de autocuidado, de qualidade de vida e conviver com doenças clóricas, o que a professora Neiva trouxe na minha mente, e eu digo para vocês, a qualidade, a autoestima, a autonomia, a independência, faz toda a diferença, de tudo isso que nós falamos aqui, que é essa busca de área inconstante, porque mudar realmente não é fácil, quando eu vou parar e pensar em mudar, quando tem 60 anos, como a professora Neiva trouxe, eu tenho que começar de agora, mas se eu já estou lá, essa mudança de cultura, não é tarefa fácil, mas eu estou lá, o que eu posso fazer a partir disso, né? Então, a nossa instituição, a gente tem aí N atividades, N grupos, né? A gente tem o cuidando do cuidador, que são grupos de pessoas que, por exemplo, a gente tem nossos pacientes com Alzheimer, a gente oferta para os cuidadores dessa população, né? Com Alzheimer, a gente tem grupo de fibromialgia, dessas pessoas que também tem a porção portadores de fibromialgia, né? então eles convivem com a doença, que a gente sabe que não é fácil, enfim, a gente tem ali de reabilitação, meu Deus, assim, a gente tem inúmeras tarefas, inúmeras atividades dentro da clínica que a gente oferece, e aí eu quero dizer para vocês que nos ouvem, né? A nossa universidade está de portas abertas, dentro da tecnologia, dentro da inovação, dentro da clínica, dentro da educação, porque educar também é fundamental, né? E aí, como o Paulo Freire, né? A educação transforma. E por que não? Não é agora, pode ser agora, né? Então, acho que é isso, eu quero deixar aqui a nossa instituição aberta para essa população que quiser nos procurar, né? Nas clínicas. A professora Neiva, ela atual faz parte de um grupo que ela faz aí com muita maestria, eu vou deixar ela contar um pouquinho agora para vocês sobre... A gente tem um setor dentro da universidade que é o setor de extensão, então extensão é aquilo que a gente pode levar para a comunidade ou trazer a comunidade até a gente, né? E a gente trabalhar junto e fazer uma produção junto. Então, nós temos um grupo, entre outros grupos, né? Nós temos cinco grupos de idosos que participam de atividades que envolvem atividades físicas, entre outras, né? E eu particularmente tenho um grupo que é sobre a minha coordenação que a gente chama o PANZ, né? Que é um programa de ação multidisciplinar, né? O multiprofissional da saúde do idoso. Então, a gente envolve várias áreas da saúde nesse programa. E esse programa, na verdade, ele beneficia, na verdade, toda ação que traz, na verdade, a prevenção, né? Pra essas pessoas serem mais, terem uma condição de vida mais saudável. Então, eles vêm o quê? Duas a três vezes por semana na nossa universidade. É um grupo de 80 idosos, né? Esses 80 idosos a gente divide em dois grupos. A gente faz atividade aquática duas vezes por semana e a cada 15 dias a gente faz educação e saúde que a gente repassa pra ele as condições de como conviver melhor, né? nessa faixa etária e também eles entenderam um pouquinho o que que é essa faixa etária, né? O que que é normal nessa faixa etária e o que que, na verdade, é patológico, aquilo que a gente tem que cuidar. E o exercício físico, como a gente já tá falando desde o começo, eles fazem parte não só do corpo, mas da mente também, né? Então, assim, várias pessoas que vieram pro nosso grupo dentro da nossa universidade, eles eram pessoas pessoas isoladas, pessoas muito sozinhas e com depressão e vieram pros nossos grupos, vocês não acreditam como essas pessoas se transformaram, né? Então, exercitar a mente também ela é muito importante, né? Junto com a atividade física e daí, junto nesse grupo também a gente trabalha a questão da alimentação saudável, dormir, que é fundamental, como a Karine já falou, a higiene do corpo e da mente, os exames de prevenção, que são as vacinas que têm que ser feitas em dia, se preconiza até pelo Ministério da Saúde, promover a saúde e a independência dessas pessoas idosas, não deixar eles dependentes, né? Tipo, aquela pessoa que fica lá em casa, não participa de grupo nenhum, ela acaba ficando deprimida e se isolando também de toda a sociedade. e quando ela participa de ações sociais, ela vem em busca, ela vem no grupo, ela vê que todo mundo da idade dela também faz, né? E que faz diferença, que fica bem. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem na Unesc, certamente proporcionam para os idosos muito mais qualidade de vida, uma vida com mais saúde, com mais bem-estar, com mais autoestima e são ações fundamentais aí que quem esteja nos ouvindo também que possa procurar não só a Universidade do Extremo Sul Catarinense, mas certamente outros projetos de outras universidades e instituições que estão aí gratuitamente à disposição de quem quer viver com mais saúde depois de 60 anos de idade. Infelizmente, meninas, nosso tempo está terminando. Karine, Neiva, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí na Unesc, parabéns a toda a equipe de vocês. Um grande abraço. Outro abraço, a gente agradece a oportunidade. Obrigada, Rafaela, agradecemos a oportunidade, e a nossa instituição ela segue aí ofertando o que temos de melhor para a sociedade que tanto nos acolhe e tanto precisa e a gente segue aí um complementando o outro, professora Neiva, a nossa instituição está sempre aberta. Sim, a nossa universidade é uma universidade comunitária, então ela interage muito com a comunidade, então isso é a importância disso tudo. Com certeza, que sirva de exemplo para as demais. Um grande abraço, assim vamos encerrando nossa saúde de hoje, a você obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho